Voltei pessoal para mais um vídeo no canal meu povo, sabado, fronteira aberta, estádio de emergência encerrado, horário das coisas voltou ao normal, o que estamos indo fazer? Estamos indo para a feira, estamos indo para a feira dar uma volta, queríamos ir para o porto, mas achamos melhor não ir para o porto, porque a gente queria tudo certinho, tudo aberto e hoje é feriado, 1º de maio, dia do trabalhador, então as coisas fecham mais cedo. E aí vamos deixar para ir na próxima semana ou na outra semana, então viemos para a feira, viemos para a feira, aproveitar um pouquinho a feira e é claro, como sempre, vamos levar vocês com a gente, já se inscreva no canal, aquele like maroto como de costume, é isso e vem com a gente. Está um sol gostosinho, não está calor, não está calor, mas também não está frio, sabe, o Marcelo está ali atrás com a Valentina no sling, o Marcelinho está aqui comigo, todo mundo de máscara, respeitando as regras, aquela coisa toda, tem placa para todo lado, e da última vez que a gente veio, tinha até policial, sabe, na entrada da feira, vamos ver se hoje tem, eu não sei, e tem uma entrada, mas vamos por aqui, não é melhor? Olha bem na entrada aqui, tem uma placa bem grandona, está vendo a trenção, cumpre as regras, os obrigatórios, circule 2 metros de distanciamento, a gente da outra vez que a gente veio aqui, a gente não entrou por aqui, entramos por aquela outra parte, dessa vez o Marcelo falou para a gente vir por aqui, eu acho que essa parte que a gente está vendo aqui é mais parte de alimentos, sabe, animais e essas coisas todas, tem uns cafezinhos aqui embaixo, desmanado, o pessoal comendo, mas creio eu, não sei, que essa parte aqui é mais parte de animais e alimentos, está vendo? Olha ali, frutas e essas coisas todas, e eles vendem bastante coisa, vendem animal, vendem pato, vendem bastante bichinho, olha, patinho, galinha, frutas, e é bem, está bem cheio, gente, eu falei para o Marcelo uma vez que eu vim aqui, da última vez que eu vim, que parecia bubrais. Olha, gente, vende de tudo, olha, hortaliças, coisinhas para plantar, eu queria plantar lá no meu quintal umas, um cebolinha, salsinha, mas eu não tenho tempo nem para mim, né, mas enfim, vou deixando assim, ai, vamos chegar aqui numa parte que é doces, que é doces típicos deles, ai, eu sou apaixonada por vários doces que eles têm, né, Marcelo então não pode ver o coquinho, porque o Marcelo fica doido, mas olha que fiche, são doces típicos, tem vários doces, o Marcelo gosta do coquinho, vamos ver se tem, oi? Vamos levantar dinheiro, vamos comprar o coquinho? Ah, tem, tem um pacotinho, tem um pacotinho, pão, a gente precisa levantar dinheiro porque a maioria, ah, tem, ah, então compra um pacotinho de coquinho então, pronto. Queres, meu amor? Queres, filho, o coquinho? Marcelo vai pegar um pacote de coquinho, deixa eu mostrar para vocês. Qual que é o valor do coquinho? R$3,50. R$3,50? Vou levar um pacotinho então, olha, por favor. Algo mais, Nina? Não, é tudo. R$3,50. Olha aqui. Olha lá, jovem, diga. Olha, tem nata também, né, esse coquinho depois a gente passa, daqui, daqui. Eu que agradeço, bom fim de semana. Obrigada, tchau, tchau. Compramos um pacote de coquinho, gente, é um doce típico daqui e a gente adora. Eu, particularmente, gosto bastante. E agora vamos ir para a parte de roupa, tapete, tem broa, pão, muita coisa. É muito interessante. Amor, tá só o seu dinheiro, seu dinheiro. Dá a mão, mamãe, filho. E é isso, gente. É bem grande. Eu estava falando com vocês antes do Marcelo falar para a gente comprar o doce, que eu, da primeira vez que eu venho aqui, como estava bem cheio, me senti no brai, sabe? E na 25 de março de São Paulo. Não sei se todo mundo já conhece ou já teve a oportunidade de ir, mas é bem cheio. E a feirinha da madrugada é igualzinho, sabe? Cheio de roupinha jogada, assim. E essas banquinhas que vai para lá e para cá, olha, um espaço. E aí, agora temos que se orientar aqui. E ver aonde que vamos para poder olhar o que realmente queremos, né? Mas vou gravando assim para vocês. Eu sei que vocês gostam de ir acompanhando, mas tem de tudo. Olha que ficha, gente. Isso daqui é uma coisa típica deles, de passagem de 30 de maio para 1º de abril. Eles colocam esses raminhos assim na porta para espantar os espíritos. É um hábito. Eu estou vindo aqui levantar dinheiro porque eu queria um vestido lá na feira. Olha que lugar lindo. Cheio de esplanadas. Eu vou ver, mas eu acho que não vai fechar. Se não fechar, a gente vai mostrar por aqui. E a gente veio levantar dinheiro para poder comprar o vestido que eu quero. A turma do barulho já está aí. Jonas, Miriam, Marcelinho. Marcelo Cavalente ainda não cola. E, enfim, é lá mesmo, amor, onde o Jonas falou? Cozidinho. Ainda deu bom, ainda. Olha as motas. Carro forte ali, ó. Vê se eles não me dão uns euritos. Ó, a Miriam acabou de falar que não tinha dinheiro. Aí ela viu ali, ó. Duas toalhas por 1 euro. Aí ela falou que ela tem dinheiro. Hã? Aí ela falou que tem dinheiro. Olha aqui, gente. Tem tanta coisa. É tão grande. Tem espaço para... Queria uns pijamas. Mas eu fui ali, a mulher não quer me fazer desconto. Olha a roupinha de bebê. Muitas pessoas que perguntam onde que eu comprei os casaquinhos da Valentina. Foi na feira. Foi aqui por um acaso. Não foi na feira. Foi aqui. Olha, gente. Essas banquinhas assim, ó. Você passa a maioria dos sapatos. É tudo 10 euros. Tudo 10 euros, 10 euros, 10 euros. Ali é 10 euros. Olha o senhorzinho tirando foto da senhora. Pra cá é tudo. É meio que separado por setor, sabe? Você anda uma parte, só calçado. Aí você anda outra parte. Roupa. Depois cueca, né? Que é calcinha, sutiã. Aí você anda outra parte. Roupa de cama. E assim vai indo. Olha a bota. Olha umas botas ali, 20 euros. Tem uns preços bons. Eu gosto. Vou pegar um vestido ali na frente que eu fui levantar dinheiro. 20 euros. Eu tava vendo com uma menina no Instagram que ela não me respondeu mais. Porque senão eu tinha comprado. Que eu queria. Mas se ela tivesse me respondido, eu tinha comprado. Mas ela não respondeu mais. E na feira tem o mesmo vestido por 20 euros, ó. Naquela banca ali, ó. Vou lá pegar ele agora. Menina perdeu de ganhar dinheiro. Aí, gente. Vocês acham que vida de manhã é fácil, ó? Na feira. Paramos pra quê? Pra fazer mamadeira pra Valentina. Dando mamadeira e andando. E segue o baile. Só isso, amor. Muito obrigada. Cansou da feira, amor? Marcelinho falou que está literalmente cansado. Marcelinho já é homem real desde pequeno. Eu acho que os homens já nascem homem desde cedo. Porque Valentina tava rindo lá. Só que não, né, vida? Depois que ela mamou, ela tava rindo, né? Mas enquanto ela tava com fome. Saímos da feira, gente. A feira é muito legal. É muito boa. Eu não gosto da feira lá de onde eu moro. Eu prefiro vir aqui na feira de cerveira. Porque eu acho que é mais barato. Tem mais preço, sabe? É maior. Tem mais pessoas. Mais opções de você comprar, sabe? Mais bancas pra você comprar. E aí, quando tem mais competição de vendedores. Ou seja, também tem mais competição de preços. E eu acho que aqui acaba sendo mais barato. Eu comprei um vestido que eu queria. Que nem eu falei pra vocês aí. Que tava 20 euros no Instagram de uma menina que vende aqui. Mandei mensagem pra ela. Ela respondeu. Depois eu falei que eu queria pra ela mandar a opção de pagamento. Não me respondeu mais. Ou seja, perdeu a venda. Quando ela responder, também já comprei. Então, pra você que tem uma lojinha no Instagram. Responda as pessoas, tá? Porque senão você perde venda. E também estava o mesmo preço do que ela estava vendendo. E eu também tava vendo, né? Tava vendo como que era. Tava pegando. Coloquei na frente pra ver. Tinha opção de provar. Mas também não tenho paciência pra isso. E agora a gente tá indo aqui no Pingo Doce. Porque vamos almoçar? Fui convidada pra almoçar, né, Vida? Você vai pagar, né? Você vai pagar, não vai? Vamos convidar. É, vamos convidar. Tá vendo? Já tá pulando fora, gente. Vamos comer no Pingo Doce. Que aqui o Pingo Doce tem uma opção de almoçar. E a gente tá com fome. Já vamos aproveitar pra comer. E esse é o nosso dia. Eu vou ver se eu filmo pra vocês lá o almoço do Pingo Doce como que é. Vou ver se eu consigo. Pra aproveitar a promoção. Pra aproveitar a promoção. Ah, verdade! Só hoje. Mas eu já vou ter soltado o vídeo e já vai ter passado a promoção pra eles. Mas vou falar na mesa pra vocês ficarem de olho. Gasta 100 euros e volta 20 euros na hora. Ou seja, você vai gastar 100 euros no Pingo Doce e vai pagar só 80. 20 euros vai voltar pra você. Então tá valendo a pena. Vamos lá comer. E depois vamos fazer compra também. Não sei se vamos fazer compra aqui ou se vamos fazer compra no Pingo Doce lá perto da nossa casa. A gente ainda vai decidir. Mas é isso. Vamos ver se eu consigo filmar um pouquinho do almoço pra vocês. Pra vocês verem como que é. Gente, paramos pra comer aqui. Olha a independência da Valentina. Olha que menina independente. Meu Deus! Ah, mamãe! Eu não aguento. Gente, pedi, ó. Pra Tani Isca, paguei 3 euros e o Marcelo pediu o salmão grelhado. Pagou 5,99. Mas tá esperando ficar pronto. O importante é a Valentina. Como que ela tá independente. Olha isso, gente. Tô dando arroz pra Valentina. E ela come mais que a gente. E tá pegando. Minha câmera tá com um trinco bem na... Olha quem já tá dando os bracinhos, gente. Olha aí, gente. Olha a alegria. Vou ficando por aqui, meu povo. Nossa, tá um sol do caramba. Olha aqui isso. Olha as bagunceiras. Olha as crianças bagunceiras. Tô colocando óculos no meio do vídeo, que tá um sol do caramba. A gente almoçou aqui no Pingo Doce. Baratinho, gente. Pagamos 8,99 euros. Duas guaranás de lata. Uma pra mim e uma pro Marcelo. E o prato do Marcelo foi salmão grelhado. E o meu foi patanisca de bacalhau. E gastamos 9 euros. Então, bem baratinho. Super compensa. Agora estamos indo embora pra casa. Nosso sábado pra já com vocês é isso. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!